Olá, bom dia Rede B! Domingo, dia 21 de agosto de 2016. Vamos conferir os destaques de hoje. Brasil vence a Alemanha e conquista a medalha de ouro inédita. Soletrando 2016 do Colégio Século tem a participação de Fábio Araújo. O Colégio Século está de parabéns. Faculdade Pitágoras tem primeiro dia de aula desde a abertura. A participação de Pitágoras tem 50 anos e a gente chegou aqui em João Pessoa no dia 5 de maio. E você vai conferir a Previsão do Tempo com Ana Lisboa. Olá, bom dia! Já começamos esta edição indo direto com Ana Lisboa, que está aqui do estudo ao lado, para falar um pouco da Previsão do Tempo. Cadê? Olá, Ana, bom dia! Bom dia, Bruno! Bom dia a todos! Então, hoje teremos sol com chuva rápida durante o dia e a noite, com máxima de 29, mínima de 21. Já na segunda-feira teremos também sol com chuva rápida durante o dia e a noite, mínima de 30, ou máxima de 30 e mínima de 22. Na terça-feira teremos sol com algumas nuvens, chuva rápida durante o dia e a noite, mínima de 22, máxima de 29. Ah, então esta semana vai ser de chuva. O pessoal não vai poder sair muito, né? Não vai poder sair muito de casa, não é não, né? Como é, Ana? Não, não. Teremos chuvas, sim. Chuvas rápidas, mas teremos. Tá certo, Ana. Muito obrigado pelas informações. Vamos falar agora de um evento que teve no Colégio do Século, o Soletrano. Os alunos deste evento soletram as palavras, como o nome já diz, soletram as palavras que são ditas pelos professores. Fábio Araújo esteve presente neste evento. Vamos ver o que ele falou. Bacana. Primeiro, eu parabenizar a iniciativa do Colégio do Século, né? Em comemoração ao aniversário da língua portuguesa. E a importância, assim, fomentar a educação de qualidade é muito importante. O Colégio do Século está de parabéns porque, além de você formar um técnico em língua portuguesa, o mais importante é você formar o cidadão, né? E eu acredito que quando você junta o ensino técnico com o ensino lúdico, traz isso dentro de uma grande brincadeira que tem uma verdade muito grande por trás, isso enriquece muito o alunado, né? Então, só tenho a parabenizar a iniciativa do Colégio. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho você vai ver. O Brasil venceu a Alemanha nos pênaltis ontem e ganhou uma medalha inédita de ouro. E também, a Faculdade de Pitágoras teve o seu primeiro dia de aula neste mês. Daqui a pouquinho você vai saber como foi. Não sai daí! Enquanto o seu dia começa, a equipe do Bom Dia já está ligada desde cedo. Seja no Brasil ou no exterior, estamos sempre ligados na informação, sempre ouvindo você, seja nas matérias mais alegres ou as que chocam a comunidade. O nosso objetivo é manter você informado de tudo o que acontece no seu bairro, cidade ou país. Bom Dia, Rede B! Todos os domingos, às 8 horas, aqui na Rede B. Voltamos com o Bom Dia, Rede B. Olha só, hoje é o dia de encerramento das Olimpíadas. À noite vai ter uma cerimônia de encerramento fantástica. Vamos ver como vai ser. A gente espera que seja fantástica, como foi a abertura. Causou uma repercussão mundial, né? Mas agora para falar do jogo de ontem, o Brasil venceu a Alemanha nos pênaltis. O jogo 1x1. A Alemanha empatou logo no segundo tempo. Aí decidiu, passou as prorrogações e foi para os pênaltis. Bora ver como foi. O Brasil abriu o jogo com o gol do Neymar. A Alemanha empatou com o gol no segundo tempo. O jogo foi para os pênaltis. A Alemanha marcou o primeiro gol. Renato Augusto marcou e deixou tudo igual. A Alemanha marcou mais um pênalti. Marquinhos fez mais um gol. A Alemanha fez mais um, ficando na frente. Rafinha marcou e empatou o jogo. A Alemanha novamente marcou mais um. Mas Luan empatou o jogo. A Alemanha tentou mais um gol, mas Everton defendeu. E Neymar marcou o gol que faltava para o ouro. É Neymar Júnior deixando seu nome registrado aqui no Brasil. Bora agora ver o primeiro dia de aula da Faculdade Pitágoras em João Pessoa. Desde sua abertura, a faculdade vem se preparando. Até que teve no início deste mês o primeiro dia de aula. Confira. A Faculdade Pitágoras iniciou neste mês as suas atividades com o primeiro dia de aula desde sua abertura. A Fundação Pitágoras tem 50 anos e a gente chegou aqui em João Pessoa no dia 5 de maio. Imagina você ver uma sala lotada com três cursos de engenharia, civil, mecânica e de produção. E aí a gente vislumbrando um futuro tão promissor para a faculdade. Eu estou muito feliz, muito feliz. A quantidade de alunos foi maior do que se esperava. Nós tínhamos expectativa de conseguir, de começarmos com 75 alunos. Estamos começando com um pouco mais de 75 alunos. Ou seja, é o que atingiu as nossas expectativas, até passou um pouco. E isso é bom, isso é ótimo. Começamos com o pé direito essa caminhada. Por que a Faculdade Pitágoras? Porque é uma faculdade que já tem nome, 50 anos e de grande credibilidade, por isso a escolha. Está começando aqui em João Pessoa nos cursos que eu queria, que é justamente o curso de engenharia mecânica. Oportunidade de acessar o ensino superior com a facilidade do preço, que é mais acessível. E vai abrir portas para empregos futuramente. É isso aí. Tenham todos um excelente dia. No próximo domingo a gente está aqui de volta com um Bom Dia Rede B. Tchau, gente. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto